Oi pessoal, sejam bem-vindos ao KeyOps, eu sou Rafael Lima e no vídeo de hoje a gente vai continuar evoluindo a nossa CLI e a gente agora vai baixar o repositório, a gente consegue acessar o conteúdo mas agora a gente vai baixar o repositório e a gente vai usar as configurações de usuário que a gente fez anteriormente então se você não se inscreveu, se inscreve e marca o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e eu também vou postar os links para os vídeos anteriores para que você possa acompanhar o que a gente tem aqui é eu quero vir fazer BB, KeyOps e aqui eu já tenho isso que a gente fez num vídeo passado que é ter os aliases e como acessar isso eu vou postar os links, o vídeo para isso aqui e agora o que a gente quer fazer é adicionar uma funcionalidade aqui para que a gente possa baixar o repositório então vamos abrir o IntelliJ, eu já estou aqui com ele aberto, isso aqui é no QA Ops então aqui a gente vai criar uma nova funcionalidade eu vou chamar isso aqui de, eu posso, eu estou achando isso aqui até apertadozinho eu posso até juntar aqui para ele ficar mais juntinho em vez de ficar assim separado, ele ficar mais coladinho tá, então aqui eu vou fazer agora eu vou colocar download e qual é o, usar o mesmo padrão ali do alias, ripple né que aí a pessoa vai ter que me passar um repositório e aqui eu coloco, deixa eu copiar e colar aqui que eu já tenho um texto will download, will download ripple to the parent folder of this CLI então o que isso quer dizer é que ele vai baixar o repositório para onde está a pasta que está o CLI no meu caso ele vai baixar para aqui, o QA Ops e não para a pasta da CLI porque a pasta da CLI é uma pasta dela, né então vai baixar para a pasta parente, né para a pasta mãe, para a pasta pai massa então perfeito e aí eu tenho que passar o comando download que aqui eu vou botar download e já fechar aqui, né o case e a primeira coisa que eu vou receber, eu vou receber um ripple, né eu vou receber um ripple no parâmetro 2, né e aqui logo de cara eu vou colocar aqui log ripple given, né o repositório que eu recebi que é ripple, né então isso me ajuda a logar o a aí eu tenho um debug, né massa então a primeira coisa que eu quero fazer é validar se esse repositório existe se existe alguma coisa realmente então a gente está pegando esses repositórios daqui então a mesma coisa que a gente fez no vídeo passado a gente faz uma validação que se existir faça algo se isso aqui não for vazio traço N não é vazio então o que eu vou fazer é a mesma coisa eu vou validar aqui eu vou fazer se uma string não for vazia e qual é essa string? é ripples que está a minha lista de todos os repositórios no ripple que a pessoa passou então ela vai validar exatamente isso aqui a pessoa passou java e ele vai ver se isso aqui existe ótimo então se isso existir eu quero que ele baixe o repositório tá eu quero que ele baixe o repositório eu vou dizer download ripple que é uma função que a gente vai fazer e eu vou passar o repositório ripple beleza? então se a string existir chama essa função e aí eu vou colocar essa função aqui function download ripple certo? e aqui eu recebo um um parâmetro local que eu vou chamar de ripple que aqui é o parâmetro 1 aqui foi o parâmetro 2 mas aqui para essa função esse aqui é o parâmetro 1 então tudo certo é massa então eu vou colocar uma mensagem para dizer o que aquilo ali está fazendo e eu vou dizer cloning clonando ripple e aí o repositório ripple para a pasta do projeto e essa pasta do projeto a gente já tem um um uma 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 variável que é projectd que é a pasta do projeto então eu já tenho isso então eu consigo dizer que ele está baixando isso para a pasta do projeto massa agora a gente tem uma questão né então vamos vamos vir aqui eu vou copiar isso aqui só para a gente poder acompanhar o que é isso aqui a função aqui está errada o nome function agora é no vídeo anterior eu vou postar o link para esse vídeo nos primeiros vídeos que a gente fez há uns 3 vídeos atrás eu acho a gente criou essa configuração do usuário que é enfim é uma configuração para que a gente possa colocar algumas coisas que o usuário pode decidir como aquela CLI vai se comportar na máquina desse usuário tá então a primeira coisa que a gente colocou aqui é se ele aceita o se o protocolo do SSH do git vai ser SSH sim ou não se não for SSH ele vai tentar fazer o HTTPS o que é que isso muda se eu entrar aqui no git e quando eu pego o repositório aqui sei lá da própria CLI a URL aqui muda tá vendo SSH é uma forma HTTPS é outra então se a pessoa quiser SSH eu vou usar sim se a pessoa não quiser SSH eu vou usar HTTPS então HTTPS eu não preciso mudar muito porque eu já estou com ele HTTPS aqui nos links que eu já coloquei mas e se for SSH se for SSH eu vou ter que montar a URL do SSH beleza e é isso que a gente vai fazer agora tá então a primeira coisa que eu vou fazer é eu vou checar eu vou eu vou conseguir tirar esse conteúdo aqui né eu preciso pegar esse pedacinho aqui porque isso aqui já faz parte do repositório né do 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 repositório mesmo sendo SSH tá vendo ele já ele já pega essa parte aqui que é um repositório que vai mudar essa parte aqui então primeira coisa eu tenho que pegar esse nominho aqui tá então o que é que a gente vai fazer a gente vai usar uma função do Shell então o que é que eu vou fazer eu vou pegar o eu vou chamar isso de assunto né subject então ripple subject vou chamar de ripple name né que é o nome do repositório então o nome do repositório eu vou pegar eu vou usar uma função do Shell de destruir uma string de fazer uma substring tá então vou mostrar isso aqui pra vocês como é que isso funciona aqui no meu terminal então url é isso aqui tá então se eu der um echo url ele tá aqui então como é que eu vou fazer pra pegar isso aqui né eu vou usar uma função do Shell né que faz um substring e isso aqui ele vai é eu tenho que pegar o que eu vou pegar o último barra não vai ter outra barra nesse nome né não pode ter barra nesse nome vai ter traço vai ter um monte de coisa mas barra essa aqui vai ser a última então eu quero pegar a string toda depois da última barra tá então o que eu posso fazer é eu posso fazer isso aqui url que é a variável como eu já fiz só que agora eu vou dizer que eu quero pegar a última barra e como é que eu digo isso asterisco asterisco é jogo da velha jogo da velha cerquilha cerquilha asterisco e isso já está dizendo que eu quero pegar o último eu quero eu quero descartar tudo até um caractere e o caractere barra então isso aqui é a função do shell né obviamente tem que estudar o shell para saber isso ele vai descartar tudo até a última barra quando eu der um enter aqui ó ele descartou tudo até a última barra se eu tivesse colocado traço ele ia me trazer só a API ele descartou tudo até a API tá no meu caso eu quero tudo até a barra tá então vamos voltar aqui então o que é que eu vou fazer eu vou fazer um echo eu vou fazer um eu vou colocar esse conteúdo ali né então é um ripple ripple e agora cerquilha cerquilha asterisco a barra massa e agora eu quero garantir que eu peguei esse conteúdo então eu vou dar um log pra caso eu esteja debugando eu tenho um problema de ripple name is e aí eu vou chamar de ripple name beleza ótimo então agora eu já tenho o o o nome do repositório deixa eu botar isso aqui pra cá aqui pronto agora eu preciso validar como é que eu vou se eu vou usar ssh ou se eu não vou usar ssh então eu tenho que validar o que a gente fez ali né a primeira coisa que eu vou fazer é existe algo no no git ssh existe algo aqui porque se a pessoa não configurou isso eu não tenho que eu não tenho que verificar mais nada então traço z é pra que ele seja verificar se ele tá vazio se existe alguma coisa aqui é se não existe né se ele tá vazio eu vou dar uma mensagem de erro erro user config not found né configuração do usuário não foi achado eu vou dar um quebrar a linha e vou dizer please execute por favor execute bb setup check beleza ótimo e agora eu vou validar o que é que ocorreu aqui né então qual é o conteúdo dele agora então se o protocolo for true né se o conteúdo dele for true o que é que eu quero fazer eu quero fechar já isso aqui eu quero modificar a url pra transformar isso aqui no ssh né então eu vou logar dizendo cloning triple name triple name using ssh beleza e aqui eu vou fazer um git clone que é o comando do git e aí agora qual é o o o url da ssh é essa aqui é git até aqui até o barra e eu vou botar hardcoded mesmo direto no código aqui porque esse é o repositório do que eu eu não vou mudar o nome do do repositório do github no que eu isso não muda né não vou estar mudando isso então eu vou deixar ele fixo então eu boto aqui e o ripple name que foi o que a gente conseguiu pegar aqui né então é justamente isso aqui estou montando esse último pedaço e aí eu tenho que botar um ponto git porque aqui tem o ponto git né ótimo e eu vou dizer para onde eu quero que ele faça esse clone né é eu posso estar executando isso em qualquer local do meu computador então eu não vou simplesmente colocar no local que que ele que ele vai me dar disponível tá então eu vou dizer que eu quero que ele baixe para projectdir barra ripple name né porque como eu estou passando o parâmetro do conteúdo o git funciona assim se eu não se eu só passar o git clone ele vai criar o a pasta com o nome do repositório mas se eu passo seguro um segundo parâmetro aí eu posso dizer a pasta e o nome né e aí se eu se eu não eu tenho que passar o nome se eu só passar o nome do 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 projeto ele não vai o o o o só a pasta eu acredito que ele não não vai colocar no nome que eu quero tá ótimo e agora eu tenho que fazer o else se a pessoa se o protocolo não for ssh então se o protocolo não for ssh eu vou copiar isso aqui using https e aqui eu vou fazer o git clone normal é um git clone do repositório normal sem sem pôr nem tirar então ripples ripple né e isso aqui para esse local beleza então teoricamente é isso aqui tá então vamos testar então deixa eu ver o que é que eu tenho aqui num ó eu não tenho docs né então eu vou pra minha pasta home eu vou fazer um bb então downloads bb que o eops download docs então ele deu um erro aqui né ele tá tentando clonar sem colocar o nome né somente colocando na pasta na pasta enfim essa pasta já existe né então o que é que o que é que ocorreu eu vou dar um debug né por isso que eu tenho colocado os logs né então quando eu faço o dd debug ele vai acessar o log né isso aqui é pro usuário ver isso aqui é pra quem tá debugando ver e aí ó the ripple ripple given foi docs ripple name não pegou nada e tá clonando com ssh ótimo então ripple name não foi nada então o que é que ocorre foi ver aqui o que é que por que ele não pegou isso aqui e ele não pegou isso aqui porque eu passei o ripple sem interpretar como variável faltou eu colocar o cifrão e o o o jogo é as chaves deixa eu ver se faltou mais algum ó aqui também ó mesma coisa cifrão chaves massa agora deve funcionar então vamos reexecutar o comando e agora ele tá clonando ó perfeito então se eu for pra a minha pasta de qayops tá aqui docs e eu tava você vê que eu tava no meu home né eu não tava na pasta e ele baixou aqui docs tá vamos testar agora com o shh né com htps então se eu venho aqui faço e boto aqui false bb docs agora eu vou baixar o eu tenho aqui o câmbio qual é o outra java clonando java e agora ele clonou com é o log não entrou aqui ah porque aqui eu botei log né eu não botei eu não botei em cima né não tem problema não e aqui ele clonou com e a gente consegue ver isso fácil ó qayops o docs git remote menos v foi com shh tá vendo e o qayops o java que a gente acabou de baixar htps perfeito ótimo por último por último a gente tem que ver se essa configuração não foi feita o que é que eu faço né se a pessoa não tem se a pessoa não tem deixa eu botar true se a pessoa não tem isso aqui e eu tento agora clonar o o o qual é o outro aqui agora cadê qayops ripple shell então se eu tentar fazer um download shell ele vai dizer ó não existe user config not found faça o o o o o o comando né aqui eu dei um erro eu não botei in red né in cian red porque não é só a cor eu botei erro porque esse erro ele vai interromper ele vai ele vai dar um exit no código então por isso que eu coloquei um erro porque eu não quero que ele execute aqui eu quero que ele pare exatamente aqui e por fim se eu fizer um download ele não faz nada porque não existe isso aqui tá bom então era basicamente isso que a gente que eu queria mostrar agora eu posso uma pessoa entrou agora no meu no meu no meu canal eu passo o canal e ela já de cara consegue ver ah eu posso dar um show eu posso dar um isso aqui eu tenho alias alias que aqui na verdade eu não posso chamar de ripple né acabei de de cair a ficha de que isso aqui é um alias né então eu tenho que chamar isso aqui de alias pra que a pessoa consiga consiga interpretar isso aqui como sendo essa coluna senão ela não não vai não vai saber exatamente né então é isso que eu vou alterar e a gente tem agora uma forma de baixar outra coisa que a gente pode fazer agora é baixar tudo né mas aí eu vou fazer isso no próximo vídeo tá bom então se você gostou dá o legal é bem importante que você dê o legal pra que o canal continue crescendo e se você não se inscreveu se inscreve marca o sinal pra receber o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos e eu vejo você no próximo vídeo tchau 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 Tchau.